Homem de terno branco. Quando o meu avô comprou a casa em que ele vive agora, ela estava bem ruizinha. Ele demorou meses para reformá-la e deixar ela arrumadinha do jeito que eles queriam e está agora. Quando ele e minha avó moravam nessa casa, de vez em quando eles viam um homem em um terno branco que simplesmente andava calmamente pela casa, geralmente no andar de cima, nos quartos, como se fosse a rotina normal dele. O meu avô ficava realmente assustado, mas nunca fez nada com relação a isso. Até que um dia quando ele e a minha avó estavam no andar de baixo assistindo televisão, ao invés de aparecer o Homem de branco, eles começaram a ouvir batidas que vinham do armário que tinha debaixo da escada. Bam bam bam. Era tudo o que eles ouviam enquanto assistiam à TV. Aquilo estava realmente incomodando, quem é que não se incomodaria? Então meu avô se levantou e berrou o mais alto que podia. O que em nome de Deus você quer? Se for a minha vida, vem logo e acaba com ela, mas se não for vá embora e nos deixe em paz. Depois do meu avô dizer aquilo, daquele dia em diante eles nunca mais ouviram as batidas ou foram visitados pelo Homem de Branco, mas ficaram imaginando quem seria aquele homem de terno branco que vagava pela sua casa e o que ele estaria querendo ali. Tchau. 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 Tchau.